Dá pra mim? Dente macaco pra mim? Dá? Dá Me dá Se no Jump Step Jump Step Jump Step Let's go, jump Who's that? Who's that? That's you What do you do? What do you do? What? No At $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ah, ah, ah! Ah, ah! Pablo! Então, vamos lá. Oh, come here. What? Why does she want your phone? Does she think it's edible? In her world, everything is edible. She's like, fuck off. Let me eat it in peace. Let me eat it in peace. Let me eat it in peace. Hello? Charlie. Charlie. O que é isso? Amity Deixá-lo agora, deixá-lo, deixá-lo que o maneje, sacá las manpas, deixá-me o manejado. Deixá-lo, deixá-lo. Deixá-lo, 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 deixá-lo. Deixá-lo, 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 deixá-lo. Deixá-lo, 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 deixá-lo. Deixá-lo, 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 deixá-lo. Russell 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 Crazy old dog Russell 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.